Fala galera, Dedezinho aqui, Tio da Beth com vocês? Espero que sim! Neste vídeo eu apresentarei a vocês um pouco do ecossistema aquático, desde peixes coloridos até peixes venenosos. Tem peixe com bico desse tamanho também, fica ligado aí no vídeo para não perder nadinha. Já peço de cara, se você é um aventureiro ou uma aventureira, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais nenhuma aventura. Deixar o like para eu saber se estão gostando do conteúdo, beleza galera? E eu vou pedir mais uma coisinha, deixarei aqui linkado o meu Instagram no primeiro comentário, para que vocês me deem sugestões para os animais do próximo vídeo. Escolhi esse jovem senhor cascudo, conhecido também como beijoqueiro, pela sua peculiaridade de ficar grudado nas paredes do aquário, para iniciar nosso vídeo. Vamos lá! Os peixes habitam os mais diversos ambientes aquáticos, e seu grupo é conhecido por ser numeroso e ter uma enorme variedade no conjunto dos vertebrados. No filo podemos encontrar indivíduos com esqueleto de cartilagem, os agnatos, que são os bichos sem mandíbula, e as criaturas com esqueleto ósseo. Esses animais possuem um sistema digestório completo, onde o intestino termina na cloaca, nos cartilaginosos, e no ano, nos ósseos. Seu sistema excretor é formado por um par de rins, no caso dos peixes com cartilagem, defecam principalmente ureia, e aqueles que possuem esqueleto ósseo, espelem amônia. O sistema circulatório é do tipo fechado, e o animal possui um coração com duas cavidades, sendo átrio e ventrículo, enchido com sangue venoso. Reparem as cores vivas desses peixes, desde suas características principais como escamas. E quando eu disse enorme variedade no conjunto dos peixes, eu não estava de papagaiada. Me diz aí, você já tinha visto algo assim? Um peixe com um bico? Se a resposta for sim, comenta aí pra mim nesse vídeo, que eu quero parabenizar essa pessoa consagrada. E se a resposta for não, comenta aí também pra eu saber que não estou sozinho nessa. Esses peixes que vêm do Indo-Pacífico, são conhecidos como Greenbird Rossi, ou seu nome científico, Gompos os varios. A diversidade continua. Estamos olhando agora para o peixe leão, Pteros volitans. É um peixe que possui espinhos venenosos, que contém uma toxina que pode causar febre, vermelhidão e até convulsões aos seres humanos. Repare a cara de medo desse peixe menor olhando pra ele sem piscar. Hum hum, é bobo não, né? E quando o assunto é fundo do mar, temos exemplo de protocooperação. Uma situação dessa ocorre entre o peixe palhaço e a anêmona do mar. O peixe palhaço vive junto às anêmonas do mar, sendo protegido por elas devido às células urticantes das anêmonas, que afastam predadores, né? Que queimam. Sem, no entanto, afetar o peixe palhaço. Olha só que animalzinho sortudo, né? Fica hospedado e não paga nenhum aluguel. Os peixes são animais que apresentam grande variedade de formas, tamanhos e cores. Esse peixe de boca aberta que estamos vendo é a garoupa. Os peixes têm poderosos e eficientes órgãos sensoriais, como a linha lateral. Essas estruturas localizadas lateralmente no peixe permitem que o animal consiga captar movimentos na água e, consequentemente, evitar predadores. Além das linhas laterais, os peixes contam com lobos olfativos desenvolvidos, que permitem a percepção de cheiros. De maneira geral, são animais ectotérmicos, ou seja, são incapazes de manter a temperatura do corpo constante, utilizando mecanismos fisiológicos. Algumas espécies, no entanto, são capazes de manter partes do seu corpo mais aquecidas do que outras, chamada heterotermia regional. Conseguindo, assim, elevar a temperatura por meio da produção endotérmica de calor. É uma coisa incrível, não é mesmo? Este animal que estamos vendo agora são as raias, classificadas no grupo de animais vertebrados. Isto é, elas possuem um esqueleto, que no caso é cartilaginoso. Uma característica interessante desse animal é que a pele dele é coberta de dentículo dérmicos, ou também chamada de escamas placoides. Então, se passarmos a mão sobre a pele deste animal, da nadadeira em direção à cabeça, teremos a sensação de estar tocando em uma lixa. Também é um animal que possui uma grande diversidade de espécies. Essa, por sua vez, é a raia-fogo. Esse animal passa a maior parte do tempo semi-enterrado na areia, ou na lama do fundo dos rios. E é aí que mora o perigo, pois quando pisamos, podemos levar uma ferroada dolorosa. Demorou, mas chegou a hora dos tubarões. Calma aí, Dedezinho, você não estava falando dos peixes? Já falou de arraias e tubarões? Sim, esses continuam sendo peixes, como eu havia dito, do grupo dos peixes cartilaginosos. Tanto é que podemos usar a palavra cardumes para o coletivo tanto de peixes quanto tubarões e arraias. Os tubarões são animais que geralmente apresentam grande porte e algumas espécies podem alcançar até mesmo 20 metros de comprimento. São topo de cadeia em seu habitat, praticamente não possuindo predador natural, a não ser tubarões maiores e, é claro, o ser humano. Seus dentes são fortes, pontiagudos e afiados, podendo assim facilmente perfurar e cortar. Esses animais são sinônimos de medo para grande parte da população humana. Porém, apesar de serem carnívoros, nós não fazemos parte de seu cardápio. Ufa, que alívio, hein? Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Vou ficando por aqui. Até a próxima aventura e um grande abraço do Dedezinho. E até a próxima aventura e um grande abraço do Dedezinho.